Aplausos Tá bom, tá bom, tá bom Força! Boa! 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 Eu quero saber É aqui o Rezendão Ou você tá torcendo pra Santos Responde pra mim Zé Boa, boa É essa garo- Saque, saque Boa Puta, puta Ai meu Deus Ah meu Deus Ai, ai, ai Boa 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 Aplausos 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 O que é isso?